Boa tarde a todos, eu sou Leonardo Ferreira, sou idealizador da Table Tênis Social. Eu pretendo ser a plataforma mundial do tênis de mesa, uma plataforma que incentive a prática desde o praticante recreativo até o atleta profissional, isso alimentando toda a cadeia produtiva de produtos de tecnologia e comunicação. Nesse primeiro momento, vamos surgir a ideia da necessidade de incentivar a prática do tênis de mesa, da comunicação e da tecnologia, principalmente em locais públicos. Existem muitos locais públicos onde existem mesas de tênis de mesa, entretanto as pessoas desconhecem. Muitas pessoas passam do lado, veem pessoas jogando ping-pong e entram, participam da brincadeira e depois vão embora. Muitos clubes fazem eventos como clínicas em Sesc, por exemplo, no 24 de Maio, Sesc Vila Mariana, entre outros locais. Só que essas pessoas vão embora e eles perdem o contato dessas pessoas. Entender a prática esportiva foi na sua origem, foi o trabalho que eu comecei a desenvolver. Começar a entender a cadeia produtiva do desporto como um todo, desde o esporte de recriação, na base, todo o caminho até o alto rendimento. No tênis de mesa existe um gap, isso eu identifiquei porque eu jogo em parques, eu já treinei. Você tem um riato. Então a pessoa que começa a jogar tênis de mesa num parque tem uma necessidade de prazer. Ela começa a ganhar, eu quero jogar um pouco melhor, eu estou ganhando aqui entre meus amigos. Aí ela vai para um clube, meu Deus, que negócio estranho. É o esporte de alto rendimento. As pessoas fazem atividade várias vezes por semana, treinam, tem campeonato. Toda semana, todo final de semana, uma vez por mês tem campeonato. Aqui em São Paulo tem a Liga Nipo. Campeonato que reúne mais de 600 atletas e tem mais de 30 categorias. Do sub-8 até acima de 70 anos, que é o super-veterano. Por que isso não aparece na mídia? Existem questões federativas, existem questões de necessidade da configuração, de ter o desejo de cadastrar todos os atletas. Isso é uma outra questão. Mas o mais importante é estimular a prática, no sentido de desenvolver, não só as localidades, mapear locais. Isso é o primeiro passo. Eu quero saber quem está jogando lá, qual é o nível dessas pessoas, que materiais que elas têm. Estimular a venda de produtos. Produto de tênis de mesa novo é muito caro, é importado, triplica o valor. O professor viabiliza, muitas vezes, a prática inicial em escolas. Tem amigos que têm projetos sociais no Zona Leste, que atendem mais de 60 alunos, perdão, 60 escolas, só que ele tem que dar material para o professor. Porque se ele distribui para os alunos, isso se perde, esse trabalho se perde. Então, o entendimento da prática, juntando a informação esportiva, aí eu trovo outra questão que eu sempre tenho visto nisso, a dificuldade de ter dados de mercado. Então, quando fala-se de tênis de mesa, eu procuro fontes, ah, BGE, fizeram um estudo em 2013 do Diagnóstico Nacional do Esporte. Tem ping-pong esse tabu. Tem que ficar no item outros, 0,01. E o tênis de mesa está vivendo um momento muito especial. Os atletas de alto rendimento estão conseguindo resultados expressivos. Hoje temos o Hudo Cadeirano, melhor atleta latino-americano de todos os tempos. Ele é o 9º lugar do ranking mundial da ITTF. Então, eu vejo uma possibilidade muito grande para o ciclo olímpico, ele não necessariamente ganhar medalha, porque também é uma medalha de tênis de mesa. Há 10 anos a gente achava utópico, por exemplo, um brasileiro ganhar de chinês. Isso já aconteceu. Olha, saiu um Leonardo mais maduro, mais completo, com uma visão de negócio mais apurada. A possibilidade de ter contato com outras pessoas da área ampliou a minha amplitude de visão. E algumas ideias que eu já tinha na ativa, elas se fortaleceram. Então, foi um processo muito enriquecedor estar aqui. O Pedimento é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial. A gente fala muito da parte de problema-solução. Então, a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema. para depois que eles tiverem um entendimento complexo, fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas. A gente percebeu que eles evoluíram porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo. Então, eu acredito que tenha sido bastante rico nesse desenvolvimento deles num período bastante curto, foram de cinco semanas. Então, agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações. Então, agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então, a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de iterações.